Música Muita gente passou a noite na calçada em frente a loja, sentado ou deitado, o jeito foi se acomodar como dava. Tinha até mãe com criança de colo. Essa jovem trouxe um colchão inflável para passar a noite. Privilégio de poucos. Tô preparada. E tá até gostoso. E para passar o tempo, valia de tudo. Estamos jogando um baralho, né, conversando um pouco, discutindo às vezes, mas tudo faz parte da fila. Eliana entrou na fila às quatro da tarde de quarta-feira. Para compensar, a lista de compras é grande. TV LCD, né, de 42 polegadas, fogão, um rack, cama de box, cinco panelas de pressão, um ventilador de arma e uma geladeira. Já prevendo a longa espera, Regiane veio prevenida. Trouxe uma cadeira. Todo conforto, né? Tem que ser, né, desde a madrugada aqui, né? Amanheceu e aconteceu o que os consumidores tanto esperavam. A loja foi aberta. Quem não conseguiu entrar de primeira, improvisou um café da manhã, ali mesmo, na calçada. A gente vem com criança pequena aqui para a fila, porque a gente precisa pegar liquidação, né, e toma um cafezinho na rua mesmo. Esta rede de lojas está oferecendo descontos de até 70% em todos os setores. A entrada é limitada e o funcionamento também. O atendimento vai até às duas da tarde. Quem chegou cedo por aqui só teve uma preocupação. Como levar tanta coisa para casa? Foi o que aconteceu com Maria José. Ela ficou na fila quase 24 horas. Depois de tanta espera, comprou tudo o que queria e mais um pouco. O carro, que já é pequeno, parece que encolheu. Isso aqui é igual o coração de mãe, sempre fica mais um. Tem que ser rápido para garantir uma boa compra, já que muitos produtos não têm estoque. É gente carregando mercadorias por todos os lados. Maurício colocou tudo no mesmo lugar. A promoção era o que ele esperava para começar uma vida nova. Se Deus quiser, eu vou montar minha casa. No meio do tumulto, encontramos Edileia, que está se preparando para casar. Trouxe uma lista daquelas. Comprou geladeira, batedeira. Está faltando alguma coisa, Edileia? Então falta sua casa agora. Isso, a casa. Ainda bem que o tempo ajudou quem dormiu na calçada essa noite, né?